O Papai Noel agora tá aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, você merece ter um seminovo de qualidade, né Herbert? Bom dia! Bom dia, Papai Noel! Um seminovo de verdade, com garantia e procedência, somente aqui na Vox Volkswagen Seminovos. Venha e confira! Vale a pena você vir para cá! Papai Noel aconselha, Papai Noel recomenda e Papai Noel vai trazer agora as melhores ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, este Peugeot 308 é modelo Active. Este é 1.6, o ano dele é 2014, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Agora, olha só este Logan, modelo expressão, motor 1.0, o ano dele é 2017. Ele é completo, baixíssima quilometragem, por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. Agora, olha só que coisa linda! Este Golf Comfort Line 1.6 2016, com apenas 27 mil quilômetros rodados, por R$ 69.900. Apenas R$ 69.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Renault Clio. Este é o modelo expressão, ele é completo, o ano é 2014, por R$ 22.900. Apenas R$ 22.900. Agora, olha só este Palio, modelo atrativo, ele é completo. O ano é 2015, apenas 51 mil quilômetros rodados, por R$ 31.900. Eu disse só R$ 31.900. Agora, olha só que coisa linda! Esta outra oferta, Peugeot 2008. Este é um Grif 1.6 2017, está com 10 mil quilômetros rodados, tem teto panorâmico, é o mais top da categoria, por R$ 69.900. Apenas R$ 69.900. Agora, olha esta outra super oferta aqui que o Papai Noel preparou para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Gol Comfort Line, é um G6, ele é completo. O ano é 2015, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Agora, para fechar as ofertas do melhor Natal, Natal dos seminovos da Vox Volkswagen. Papai Noel preparou aqui na 15 de novembro, este início é o Marte Modelo S 1.0 completo. Este é um 2015, baixíssima quilometragem, por R$ 31.900. R$ 31.900, mas é o melhor Natal aqui nos seminovos da Vox Volkswagen Herbert. Isso mesmo, Papai Noel, o melhor Natal. Este é o presente que a Vox Volkswagen e o Papai Noel tem para vocês. Venha e confira. Mete a mão aqui no saco, joga uma balinha para a criançada, e para quem está em casa também, para que venha aproveitar as ofertas que só a Vox Volkswagen tem. Está aí a balinha para você, venha, aproveite e confira o que a Vox Volkswagen Seminovos tem para você. Muito bem, vem para cá, afinal de contas, o melhor Natal está aqui.